Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a minha mãe, porque a gente tem uma novidade muito legal pra contar! Conta mãe! A minha mãe está grávida! E a gente vai fazer uma surpresa pro meu pai. E já tá tudo planejado, espero que dê tudo certo, né mãe? Não caiu a ficha ainda, mas nós estamos tentando fazer uma surpresa pra ele, que tá difícil, é muito difícil. É, tá bem difícil. A mãe já tá mandando ali o pai, agora faltou a vez, papai. Nós terminamos de recortar todas as letras e a gente decidiu escrever papai, tô chegando. Deixa eu tentar colocar aqui na mesa, pra vocês verem melhor. Ó, vai ficar papai, daí a mãe tá segurando o tô, ó... Isso, vai ficar tipo assim. Papai, tô chegando. Ah, ficou bonito, né mãe? Agora é só colar. Ó, gente, estamos colando aqui, papai tá chegando e a gente vai colar todos os balões aqui. Gente, estamos aqui agora com a minha mãe. Daí a gente comprou essa caixinha e os sapatinhos, nossa, que sapatinho. Olha que coisa mais linda, ó. Ai, gente, que bonitinho, gente. Ai, eu acho que é bem, gente. Ai, que lindo. Vem. Olha, o nosso combinado. Parabéns, vem. Surpresa. Surpresa. Ó, tem uma caixinha pra você ver. Abre, abre a linha mais alta. Aqui, ó. Notícia boa também, chega logo. Mesmo que a comenda demore alguns meses pra chegar, Oi, papai. Dentro da mamãe agora, bate dois corações apaixonados por você. Só assim que a gente fez uma surpresa divertida. Tá, garoto. É o tempo. Ó, papai. Tô chegando. Tá, papai. Uhul! É isso aí, deu sorte na nossa surpresa? Deu certo, fizemos chorar. Tô pai. Tô pai chegou e nós achávamos que era tu. Já tava de uma doerro. Então, mãe, como é que foi isso aqui que não deu, amor? Que que foi? Tô tava aguardando as coisinhas. Uhul! Tô.